Música Salve o berço da amizade, de gloriosas tradições Não existe divisa mais bela, és orgulho de nossos corações Deus nos guie, nos conserve sempre unidos, a viver o mesmo ideal Construção de credos e partidos, lutando pela glória nacional Pela pátria, avante, avante, boa terra e tão gentil Que tu seja Zé de Nogueira, sentinela avançada do Brasil Música Salve o berço da amizade, de gloriosas tradições Não existe divisa mais bela, és orgulho de nossos corações Salve o berço da amizade, de gloriosas tradições Não existe divisa mais bela, és orgulho de nossos corações Deus nos guie, nos conserve sempre unidos, a viver o mesmo ideal Sensição de credos e partidos, lutando pela glória nacional Pela pátria, avante, avante, boa terra e tão gentil Que tu seja Zé de Nogueira, sentinela avançada do Brasil Música